2 horas e 2 minutos da tarde, 27 de agosto, Sibéria, Rússia. O Brasil são 4 horas e 2 minutos da madrugada, 27 de agosto. Saber o que está acontecendo. Bitcoin no momento, quase 20.200, cento e poucos a 200. Máxima dele 21.886, mínima 19.920, o ótimo. Então aqui, máxima 21.886, entre esse meu setup aqui, foi testar o segundo setup de teste de alta, funcionando 100%, está maravilhoso. E para baixo, como eu falei, ele tinha esses números testes aqui. Ele inclusive já veio abaixo dos 20.000. Como eu havia falado, mesmo quando ele deu esse repique aqui para cima, eu achava que ainda estava muito fraco e muito provavelmente o Bitcoin ia continuar caindo. O problema é se ele perdeu 19.000 dólares. Então até aqui, está perfeito o movimento dele, o sistema está maravilhoso. Agora vamos recapitular desde o início, desde os 25.000 dólares que eu já vinha falando no dia 14 de agosto. Eu tenho meu vídeo aqui, com análise, inclusive o Bitcoin estava ali, já ultrapassando, ele naquele momento ali já estava para ultrapassar 25.000 dólares, estava com muita força, e eu dizia que o meu sistema, sutilmente, estava prevendo uma enorme, mas uma enorme queda. Isso no meu vídeo do dia 14. Todos os grafistas e analistas aí estavam falando que o Bitcoin ia pulverizar 30, 40 mil, ia voltar a 70, nova máxima, 100 mil. Enfim, eu olhei na internet, no YouTube, eu não vi ninguém falando a mesma coisa que eu falei, que ele teria uma enorme queda, que já virou fato, ele já veio para casa de 19.000, ou seja, de 25.000 e pouco para casa de 19.000. Enfim, quem seguiu gráfico e grafista está perdendo dinheiro. Todo dia os caras estão dizendo aí esses termos técnicos de gráfico, eu não entendo, e dando errado sistematicamente todos os dias, tá? Errando, errando feio. Tem cada um dizendo cada bobagem. Bom, enfim, aí depois eu fiz um outro vídeo, tá? No dia, deixa eu botar aqui, esse aqui é o meu sistema, né? No dia 21, eu já explicando que esse setup aqui já era, tinha acabado. Já não funcionava mais. Isso no meu vídeo do dia 21, tá? Esse setup aí já não funcionava mais. E aí ia entrar o novo setup, que é esse aqui, tá? Que é esse que continua funcionando, tá? O antigo já não funcionava mais. Isso está desde o dia 21. Ou seja, eu alertei no dia 14 de agosto, tá? Está o vídeo, não tem o que errar, tá? Está gravado, não tem pessoa que disser, ah, mas está falando isso agora. Não. Desde o dia 14 de agosto, eu achava que o mercado ia ter uma enorme, mas uma enorme queda. Isso virou fato, tá? E aí depois, no dia 21, eu fiz o ajuste, né? Quando houve, de fato, a queda, principalmente quando ele perdeu 21 mil dólares do setup anterior, que era esse aqui, né? Está aqui gravadinho, deixa eu botar ele lá. Quando ele perdeu esse 21 mil dólares, aí eu fiz esse novo, tá? Até então, o número chave era 25 mil. E sempre subindo, desde 17 mil dólares, ele estava sempre subindo. Quando ele perdeu o 21 mil dólares, e vim para esse novo setup, foi a primeira vez que o Bitcoin, que estava fazendo topos ascendentes, né? Desde 17 mil dólares, foi a primeira vez que ele fez para baixo. Então, isso configurou uma queda, né? Realmente configurou uma queda. E isso começou a acontecer, a construção dessa queda foi exatamente no dia 24, tá? Que eu alertei as pessoas, quem pelo menos seguiu o meu setup aqui, ganhou dinheiro, tá? Ganhou realmente dinheiro. Enfim, e agora, tem o setup aí do dia 21. Depois, eu reiterando aqui, ó, o setup já no dia 24. E hoje, no dia 27, mostrando como que está se portando o Bitcoin. Está seguindo exatamente o meu setup. Em 100%. Tá? 100%. Até aqui, ó. Os números não me deixam mentir, nem o vídeo. 21.886 foi testar meu número teste. Segundo número teste, para cima. Bateu lá, o que que acontece? Bum! Para baixo. E agora, veio testar abaixo dos 20 mil dólares. Entrou na casa 19 mil. Está aqui, 19 mil, 920. Então, está perfeito. Ele está fazendo os movimentos. Quem está trabalhando entre os setups do meu sistema, está ganhando dinheiro. Quem está seguindo o grafista, não sabe nem o que que está fazendo. Não sabe nem o que que está fazendo. Porque antes dessa enfiada aí, tá? Quando ele estava aqui, ó. Qual a ver aí, ó. 21.886. Antes dessa enfiada, todos os grafistas estavam falando que ia recuperar. Ia dar uma porrada para cima. Os caras falam cada bobagem que até Deus duvida. E aí, o que que aconteceu? A porrada que foi para onde? Foi para baixo, filho. Foi para baixo. Não foi para cima, não. Veio lá para o buraco. Entendeu? Então, enfim. Quem quiser continuar seguindo o gráfico, lamento, vai continuar perdendo dinheiro, tá? Quem quiser continuar seguindo esses caras, fazendo esses cursos milagrosos, melhor curso do Brasil, melhor sistema do Brasil, melhor orientação e por aí vai, lamento, você vai continuar perdendo dinheiro, tá? Porque o deles, assim como o meu sistema está gravado, meus vídeos mostrando o meu sistema está gravado, o deles também está. O deles está gravadinho lá. É só você voltar o vídeo do cara e você vai ver a bobagem que eles falam. Como eles erram. Os caras conseguem errar em 100%. Isso é impressionante. O mais impressionante é ver que as pessoas pagam. Bom, é isso. Está aí o Bitcoin, 20.160 e poucos, tal. É o dia 27 de agosto, 2 horas e 10 minutos aqui na Sibéria, da tarde, né? Sibéria, Rússia e no Brasil são 4 e 10 da madrugada, do mesmo dia 27 de agosto. Desejo boa sorte aí quem opera Bitcoin e lamento muito quem segue gráfico e grafista. Ou pior, ainda paga o curso desses caras. estão rasgando dinheiro e ainda perdendo no mercado. Enfim, cada um sabe o que faz da vida. Boa sorte aí.